melhora o texto para ser mais eficaz para vendas deste URL isto podem usar para uma landing page uma página de uma loja online o que desejarem um texto do e-mail que vocês vão enviar podem dar o URL do link da campanha de e-mail ou o próprio texto que redigiram portanto ele está a refazer o texto para algo que ele acha que é mais eficaz para vendas e portanto podes analisar aqui o que é que queremos melhorar olha uma outra ideia que me estou a lembrar agora embora tenha na lista dos prontos no documento mais no final cria um FAQ neste curso portanto para ele criar uma lista de questões frequentes que é normal colocar numa landing page ou num pdf para ele criar a lista de questões frequentes e isto até é bom para a SCO para quando se utiliza aqui as normas do schema do Google para quando há uma pergunta que alguém faz no Google em que o próprio Google responde chama-se o resultado zero essa informação é retirada de sites que têm perguntas e respostas que cumprem o schema a organização do schema e aí e aí